E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, você assistiu Venom, né? Pois é, você sabe, você já viu aqui no Orbita Geek, que teriam aí uns outros personagens pra ali existir, né? Coexistir com o Venom no mesmo universo. Agora tá vindo Moerbius, protagonizado por Jared Leto. E temos fotos dos bastidores. Teria um vídeo também, mas o vídeo não pôde ser colocado, o YouTube não permitiu, então tô gravando esse vídeo de novo, porque eles não deixaram circular o outro vídeo, mas agora tenho que trazer as fotos pra vocês. Só que antes eu quero pedir o like aqui embaixo, teu comentário e também tua inscrição no canal. E depois corre nas redes sociais e vai no nosso Instagram. Agora vamos embora, porque tem que mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é a foto de bastidores. Um fã tava lá vendo as gravações, vou tirar uma foto, tirou essa foto. Isso é o quê? Não sei. Isso, como é assim, Antonioni? Como é que tu não sabe a história? Cara, isso é um chroma key bem grande, onde eles estão gravando alguma cena e que depois é que vai ser colocado. O que vai ser isso numa pós-produção? Isso pode ser apenas um complemento da rua, ou um prédio, ou alguma coisa, né? Aí temos outra foto, que aí é um refletor, muito lindo esse refletor. Aí, Antonioni, não acredito que tu tá fazendo um vídeo pra mostrar só isso. Calma, cara. O vídeo era pra mostrar justamente isso aqui, ó. O Moerbius, o Jared Leto, pendurado em cabos de aço, utilizando dos seus poderes. E, na descrição, diz o seguinte. Como é que vai ser esse filme? Vamos ler a sinopse que já passaram pra todos da imprensa. No filme, Michael Moerbius e seu amigo Lexus Krohn passarão pelo mesmo experimento e se transformarão em vampiros. Assim, a missão do protagonista no filme seria parar o seu amigo que está deixando rastro de assassinatos para satisfazer a sua sede por sangue. O filme estreia dia 31 de julho de 2020. Então, a gente ainda tem muita coisa pra ver até lá. Ainda muita água vai rolar debaixo dessa ponte. E esse foi um primeiro vídeo. Quem sabe nos próximos a gente não vai ter o direito aí de divulgar pra vocês, né? Porque você sabe, tem sempre um problema. Tem sempre uma perseguição. Mas a gente tá aqui firme e forte pra você. Obrigado e até a próxima.